Olá, tudo bem? Hoje vou fazer a entrega do iFood, vou fazer a entrega até hoje domingo, né? Vou fazer a entrega até mais ou menos umas 3 da tarde aí. Eu comecei 11 horas hoje, então vou fazer umas 4 horas de entrega. E vamos ver qual que dá mais, né? Entregar o iFood ou o marreta no trem, vender também. Vou vender os brigadeiros no trem. Vou fazer também 4 horas de trânsito também, a partir das 6 da tarde, 5 da tarde, vou pro trem e fica até umas 10 da noite, né? Vamos ver qual que dá mais aí. Então, já deixe seu like e clare a sua curtida. Então, agora eu tô na segunda entrega agora, que já é meio-dia, né? Esse restaurante que tá demorando aqui, ó. Aqui é um terraso da Sancelo. A Belas nasce, numa casa, aqui pra me tirar o pedido. E vim aqui me tirar esse pedido, que é o segundo pedido, já. Agora já é meio-dia, agora. O meu tio já passou mais de 20 minutos que já demorou aqui. Vou esperar o pedido, ficar pronto. Vamos ver qual que dá mais, ó. Então, já deixa o seu like aí, já. Deixa a curtida. Segue lá com a mais vídeos. Aqui, você pode ver, eu tô indo aqui, ó. Um restaurante aí. Isso aí, passou de 15 minutos, tá aí, antes, ó. Por favor, vou dar saída aqui no iFood. Tem rádio para as concedas, ó. Só cheguei aqui na entrega, aqui, né? O endereço. Aí, pessoal, acompanhando a mais vídeos, mais uma saída e vamos embora. Essa entrega é lá no Jardim Rosana, né? Então, vamos lá, deixa o seu like. Isso aqui no restaurante Belas Massas, aqui no iFood. Vai pedir alguma coisa massa aí, né? Lasanha, canelone, algodão, pacarão com pôndega. Aí, a região de raiz, mais quilômetros ainda aí, ó. Vai pedir também, né? É bem, mais, pessoal. Pra gente ter lá de cima. Valeu, pessoal. Deixa o seu like aí. Valeu. Aí, pessoal, tô aqui na Rondina, perto da escola do Injustice. Eu moro aqui pertinho, aqui na Rua de Trás. Então, vou fazer a entrega aqui na Rondina, aqui. E tô com o lugar. De acordo com o famoso do iFood, e no caso do quadro, tô pedindo pro rapaz, ó. É isso aí, já deixa o seu like, então. Então, hoje eu vou fazer umas quatro horas no iFood. Vou ver qual que dá mais. Marretar no trem ou no iFood. E amanhã eu trabalho na área da portaria, do porteiro. E eu tô na entrega do iFood. O que que eu faço daí? Porque aí em São Paulo, aqui no Brasil, tem que ter um dois, três empregos. Tem que ser o Július aí. Pai do Cris, né? Porque tá difícil as coisas. Aí no mercado, por causa aí, algumas coisas ficam baratas, outras coisas ficam caras. E eu tô com três filhos aí. Tá vindo mais um aí. Então, tem que trabalhar. É isso aí, pessoal. Deixa o seu like. Então, valeu, pessoal. E aí, pessoal. Outro pedido do iFood. Agora, tô aqui no restaurante Parada 20. Tá aqui no Lutz. Então, vamos retirar o pedido do iFood. Vamos ficar comigo aqui e vamos fazer a entrega. Então, vou até umas quatro horas da tarde. Agora são quase duas horas da tarde, né? Vamos ver. Segue nós aí. Deixa o like aí pro meu vídeo. Valeu, pessoal? Retirou o pedido. É um refrigerante aqui e a marmita. Eu uso essa baguinha aqui, ó. Não tem a bag, que é das costas, não. Tô usando essa daqui. Então, vambora entregar aí. Fechar aqui. Pessoal, mais uma entrega pro iFood. E tô aqui, acho que no Jardim... No Jardim Eva. No Jardim Eva. Aqui. Fica perto da feira do Nazaré de domingo. Aqui em Itaim Paulista. Então, já deixa aí nos comentários se você conhece. Tem em Paulista, no Ano Leste. Então, hoje eu tô fazendo um teste. Daqui a pouquinho eu vou pro trem. Marretar. Vou vender uns brigadeiros. Eu vendia trufa antigamente no trem. Vendia trufa caseira. Vendia pra caramba. Aí depois eu inventei de fazer os iFoods aí. A pandemia, né? Vamos pro iFood. Agora vamos retirar o pedido aqui no restaurante. Aqui. Tá bom? Retirar o pedido. Valeu. Vou retirar o pedido. Então, valeu, pessoal. Deixa aí no comentário aí. Deixa o curtido aí. Pessoal, vamos fazer a entrega. Eu tô aqui no Marmi Fácil Refeições, hein? Marmi Fácil Refeições no iFood. Você encontra aí, ó. Bastante marmita aí. Entendeu? Comida caseira, né? Muita coisa boa. Tá bom? Então, deixa o seu like aí. Valeu, pessoal. Vamos lá. Tô aqui no Jardim Lourdes agora. Fazendo a entrega da marmita, onde eu peguei lá no Marmi Fácil Refeições. Então, vamos pra essa entrega aí. Daqui a pouquinho acompanha a noite mais uma. Vou ver até que horas que dá aí. Mais ou menos até umas seis da tarde fazer as entregas. Aqui deu uma paradinha pra almoçar. Então, fiquei devendo uma hora, então. Daqui a pouquinho vou pro trem. Vamos ver como que eu ia fazer aí hoje. Quantos que vai dar pra fazer. Vou mostrar pra vocês depois quanto que eu fiz na entrega do iFood e quantos que eu faço marretando também. E aí, pessoal. É seis e meia agora. Tô indo lá pro trem. Vamos ver quantos que saem. Vamos ver quantos que saem. Tô aqui no ponto de ônibus, esperando lá perto do cemitério. Lajeado, né? E vamos ver quantos que saem aí do brigadeiro. Fiz a entrega do iFood hoje de... Foi de manhã aí, da uma da tarde em seguida aí. Fiz a entrega do iFood. Dei uma pausa pro almoço. Fiz umas cinco entregas aí do iFood. Tava tocando um pouco. Algumas eu rejeitei também, porque era pra muito longe. Então, como a entrega eu faço de bike, assim, né? Meu cadastro de bike. Eu não aceito, assim, entrega mais de três acima de quatro quilômetros, cinco, né? Entendeu? Eu pego as entregas que dá pra entregar ali. Pra ir rapidinho, pra ir pertinho. Entendeu? E devo fazer uma graninha aí. E vamos ver agora o quanto que eu faço marretando também no trem também. Bem, o ônibus acabou de chegar. Peguei o ônibus agora um pouco aí. Então, vamos embora. Vamos hoje pela estação de Lenazes. Quer ver se lá tem que ir pra ver o que ele fala. Ontem, como você sabe, que eu fui fazer entrega do iFood e também fui marretar no trem e vender os brigadeiros. É, vou dar a minha opinião. Qual que foi melhor, né? Qual que eu achei melhor. Assim, eu fiquei duas horinhas vendendo o trem lá. Fiz quarenta reais. Em duas horinhas vendendo os brigadeiros aí. E a entrega ontem, eu fiz a entrega também. Fiquei daquele horário que eu falei lá. Até umas quatro horas, cinco horas da tarde, assim. Hora que apitava, tocava pra mim, eu ia entregar. Entendeu? Então, eu fiz ali uns trinta e dois reais, se não me engano. Minha entrega de bike ali. E eu fiz pouca horinha, poucas entreguinhas. Cinco entregas aí. Deu mais ou menos daí. Entendeu? E o que eu achei? Se você for vender as coisas, você tem o trabalho de fazer, tem o trabalho, tem tudo isso daí. Pra você, lógico que você pega o dinheiro também na hora também. Entendeu? O iFood, ele paga toda quarta-feira. Quarta-feira tem um repasso do iFood. Entendeu? Você também não tem o trabalho de fazer nada nas entregas. Na entrega, você chega lá no restaurante, ou espera o restaurante, dá pra você, sua encomenda ali. Ou você chega e já pega, alguns estão prontos, entendeu? Então, pra mim, assim, o que for melhor, se estiver ganhando, dá pra ir, entendeu? Os dois é bom. Os dois é bom. Mas eu prefiro hoje em dia ficar na entrega. Entrega quando não tá chovendo. Tem os pós e os contras. Quando tá chovendo? E aí? Entendeu? Quando tá chovendo, é complicado. Na chuva aí, é perigoso escorregar com a moto também. Entendeu? Então, mas vai de você. Entendeu? No trem também, em outros lugares, você arrisca, às vezes, também, a perder seu produto. Entendeu? Então, nós temos que ir pra cima. Hoje eu trabalho aqui, CLT, né? Registrado. Só que eu faço os bicos por fora também. Porque, como eu falo, a situação é apertado. Não dá pra você viver hoje em dia só com salário. Tem que ter seus investimentos também por fora também. Então, valeu, pessoal. Deixa o seu like aí. E valeu.